O que o mundo mandou é comer o pão que o diabo amassou Terbendo da vida o que tem de melhor Tenta se acomoda, a vontade, tá em casa, toma um copo Tá no tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo, o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração A vontade, tá em casa, toma um copo Tá no tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo Doomshot, motha... Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo Deixa pra amanhã tem muito tempo, tá em casa, toma um copo